A Maria de Lourdes tem dois netos em idade escolar e para ela a maior preocupação é o aprendizado, que foi muito prejudicado com a pandemia. Um tem 12 anos, outro tem 10. Essas crianças não sabem nada. A Lidiane tem quatro filhos e gravou esse vídeo por estar desesperada, por causa da notícia da greve. Ela é doméstica e vai ter que levar os filhos para o trabalho. O que a gente está querendo é que as escolas voltem a funcionar, que a criança da gente possa estudar e que as mães possam trabalhar em paz. São cerca de 100 mil crianças em Goiânia com um ponto em comum. Dependem da educação pública para aprender e para isso a engrenagem do serviço precisa funcionar. Na última terça-feira a engrenagem parou. A greve foi anunciada pelos servidores da educação e não tem data para acabar. Foram dois anos de pandemia, dois anos de prejuízos na educação e agora que as coisas começaram a beirar a normalidade, vem a greve. Não precisa nem dizer quem são os mais prejudicados com isso tudo, as famílias, as crianças. Mas por outro lado existe uma classe trabalhadora que está lutando por um aumento no salário e o pagamento da data base. Mas segundo eles, esses não são os únicos motivos da paralisação. Essa funcionária de uma escola municipal de Goiânia aceitou falar sem mostrar o rosto. Segundo ela, o problema que envolve a educação vai além. Aqui está faltando funcionário administrativo, está faltando professores, está faltando merendeiras. O dia que tem aula para uma turma não tem para outra, porque não temos funcionários e nem professores para cobrir tudo isso aí, entendeu? Os professores pedem o pagamento da data base e mais 33,2% de reajuste salarial. A prefeitura aceitou pagar 7,5% e isso foi rejeitado pela categoria. O reajuste de mais de 30% só será pago aos professores em início de carreira. Assim, o salário deles se equipara ao piso nacional de R$ 3.846,00 por 40 horas trabalhadas por semana. Segundo a prefeitura de Goiânia, pagar o aumento de 33,2% a todos os professores é inviável. Eu tenho um limite de responsabilidade profissional na folha do pagamento. Nosso limite, passando aquilo que eles querem, nosso limite estoura, isso é impossível, nenhum gestor vai fazer isso. O TCM já está com o olho em cima de mim, já é um sinal de alerta. Eu não posso ter essa irresponsabilidade com o dinheiro público. É um compromisso que nós temos com o poder público de ser organizado e trabalhar com o erário público, que é o dinheiro do povo. Nós entendemos que foi uma completa falta de sensibilidade por parte do sindicato em deflagrar a greve sem ter concluído a negociação. O secretário municipal de educação admitiu que há um déficit de funcionários nas escolas, mas disse que até o final do ano a situação será solucionada. Hoje nós temos um número ainda grande de servidores afastados por motivo de doenças diversas, assim como licenças, licença-prêmios, entre outros direitos dos servidores, que nós precisamos encaminhar servidores substitutos. Esses servidores estão sendo convocados para essas unidades e nós já temos buscado suprir essa demanda. O certo é que hoje, além desse processo seletivo de substituição, nós estamos também procedendo um processo seletivo para atendimento de déficit. O concurso já está em aberto também para inscrição já, para que a gente possa resolver de maneira definitiva. Em relação ao aumento, a Prefeitura de Goiânia mantém que o possível a ser pago é o reajuste de 7,5%. Por enquanto não chegou nenhum ofício do sindicato até as nossas mãos, mas o momento que chegar, nós vamos para a corrida legal, vamos para a justiça, e a justiça que vai resolver quem pode e quem não pode. É complicado, não só para mim, mas como para muitas mães, que depende da escola para poder estar trazendo os filhos, eu moro aqui perto, ainda bem como eu moro aqui perto, conseguir vaga para ele aqui, mas é complicado.